A cidade de Tubarão foi contemplada para receber os 30 novos alunos que iniciaram nesta madrugada as primeiras atividades de formação. Segundo o comandante do Batalhão de Polícia Militar, já é o quinto curso de formação que é realizado na cidade. O último foi em 2015. Os nossos policiais, por isso, como instrutores, têm bastante experiência, o batalhão tem bastante condições, a parte física de instalações e também, sobretudo, os instrutores bem capacitados para estar formando esses policiais. E as atividades visam formar o policial na sua parte técnica, a parte psicológica e, sobretudo, a parte humanitária. O curso tem aproximadamente a duração de nove meses. De acordo com o comandante do Pelotão, no final, os alunos vão realizar um estágio supervisionado na região. O curso possui 1.264 horas-aulas e mais algumas horas de estágio supervisionado, dividido em três módulos. Acredito que, daqui a cinco meses, eles já poderão atuar na rua no estágio supervisionado. Uma vitória muito grande aqui para a nossa cidade e região, porque ter uma escola de formação na cidade, sobretudo aqui em Tubarão, que é uma cidade de polo, favorece bastante a nossa população na medida em que eles, a partir de determinado momento da formação, já poderão ser empregados também em operações reais nas nossas ruas e trazendo mais segurança para a nossa população. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.